Deixa eu entrar aqui no clima da roça, chega e vem assim bora. Olha aí, ó, minha gente, já tá todo mundo se preparando. Deixa eu ver se tá certinho aqui, ó. Pra assistir a grande estreia da 16ª temporada do reality A Fazenda. Quem serão os personagens e os participantes bombásticos que vão botar fogo no feno nessa edição? Todo mundo quer ver isso, né? E tudo isso e muito mais você confere a partir das 10h30 da noite, já hoje, tá? Aqui na telinha da sua TV Correio Record. E eu, claro, também não vou perder. Estréia marcada, então, 10h30 da noite aqui na tela da TV Correio Record TV. E eu já tô filando aqui no Instagram oficial de A Fazenda, arrobaafazendarecore. Ontem, domingo, já foram divulgados seis participantes. Camila Moura, professora e influenciadora, já está confirmada. Gilson de Oliveira, que é personal trainer. Também a Flor Fernandes, jornalista, apresentadora e ex-jurada. Também está confirmada. Babi Muniz, influenciadora e modelo. O Silvio Sampaio, que é ator e modelo. E ainda o Zé Love, que é ex-jogador de futebol. Ao longo da programação hoje, certamente outros nomes serão revelados. E aí sim, a grande estreia às 10h30 da noite aqui na nossa telinha. A grandeёлla, a grande estreia às 20h30 da noite.